Fala pessoal, hoje vamos falar sobre o novo Fifa mobile para smartphones, pois em um determinado tempo na E3 2015, esse ano, a EA mostrou um vídeo do novo Fifa para celulares. O vídeo é o mesmo que esse vídeo que está passando aqui no fundo. Segundo os produtores, o novo jogo sairá para as três principais plataformas mobile, iOS, nosso querido Android e Windows Phone. Os produtores do game também afirmaram que o novo Fifa não será como os anteriores, vai ser um novo game com gráficos totalmente mais elaborados. Bom, isso é verdade, podemos notar aí no vídeo, os gráficos e movimentos dos jogadores estão mais realistas e muito mais bem detalhados, isso é verdade. Com a nova Engine, isso pode ser percebido nos gráficos, que estão muito mais melhores que os jogos anteriores. A nova Engine que vai ser usada no jogo, também chamada Netze Engine, é baseada na mesma Engine dos jogos do Fifa para Playstation 3 e Xbox 360. Mas você não sabe o que é a Engine? Não tem problema, eu vou te explicar agora. A Engine é um pacote de funcionabilidades que são disponibilizadas para a criação de um jogo, visando impedir que a sua criação seja feita tudo do zero. A Engine também é chamada do motor gráfico do jogo. Bom, traduzindo, os gráficos do novo Fifa vai ser muito semelhantes ao do Playstation 3 e Xbox 360. Isso é óbvio, porque nesse vídeo dá para ver claramente as melhorias impressionantes e a semelhança aos consoles da antiga geração. Pelo modo que o jogo foi apresentado, me parece que o modo Ultimate Team não vai fazer parte dessa nova era Fifa. O que para mim tanto faz, eu nunca me familiarizei com esse modo e nunca gostei. Mas isso é uma questão pessoal minha, tem muita gente que gosta do modo. Outra coisa divulgada pela EA é que o jogo vai ser gratuito, certamente com compras dentro do jogo. E a dada prevista para o lançamento será em setembro desse ano, provavelmente chegando primeiro para iOS, depois para Android. Bom galera, o que acharam do novo Fifa? Será que vai ser bom mesmo? Bom, isso é uma questão a decidir e vamos esperar pelo lançamento. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado da minha análise. Se gostaram mesmo, clica no botão joinha aí para dar uma força no canal. Se é novo, se inscreve no canal, que o YouTube se mantém atualizado em novos vídeos que eu postar. Falou galera, fiquem com Deus, até a próxima. Fui. 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 Fui.